Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Oração da Ave Maria, fonte de serenidade interior antes de dormir. A oração da Ave Maria é uma prece conhecida e rezada, reverenciada por sua profunda adesão espiritual e sua capacidade de trazer serenidade interior, especialmente quando é proferidas antes de dormir. Com raízes que remontam a séculos passados, esta oração transcende muitas barreiras religiosas, tocando os corações daqueles que buscam conforto espiritual e paz antes de encerrar o dia. Neste argumento, exploraremos a importância e a força da Ave Maria como uma fonte de tranquilidade para a mente e o espírito no momento de descanso noturno. Vamos começar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina Ave Maria, ouvimos Teu suave chamado nas horas silenciosas da noite, quando o mundo se acalma e os corações anseiam por tranquilidade. Como uma suave brisa que acalmas as águas agitadas, és a fonte da nossa serenidade interior, antes de adormecermos. Maria, Mãe e Guia Espiritual, inclinamos nossos pensamentos a Ti neste momento de recolhimento. Teu nome é um bálsamo que acalma nossas preocupações e acende a chama da esperança em nosso ser. Envolvido por Tua benevolência, encontramos conforto em Teus braços materno. Nas palavras da Ave Maria, vemos a história de amor e entrega de fé e humildade. Como uma estrela que brilha na escuridão, guia-nos pelo caminho incerto da vida e nos proteja das sombras que possam nos assustar. Com Tuas mãos delicadas, abençoa nossos sonhos com visões de paz e harmonia. Neste momento, os pedimos que nos conceda a serenidade interior para soltar os fardos do dia. Que a Ave Maria seja a canção que acalma nossa mente agitada e nos leva a um sono tranquilo. E ao acordarmos, que possamos carregar a luz dessa oração conosco, espalhando amor e compaixão em cada passos que dermos. Divina Ave Maria, ouve nossas preces e guia-nos através das trevas da noite. Em Teu nome encontramos paz. Amém. Oração da Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do Teu ventre. Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.